Vamos começar o nosso show. Esse é o momento mais legal para nenhum ano, porque a gente vê os alunos mostrando o quanto eles se esforçaram, estudaram, estão aqui se apresentando. E a gente quer agradecer a vocês por virem prestigiar, porque é importante para eles terem essa plateia bacana que chega, como tá. Então vamos começar com o número de piano. Eu vou convidar os irmãos Antônio e Francisco Lusnet, dos teclados, para apresentar cinco. Vamos começar com o número de piano. Vamos começar. 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 Vamos. 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 Vamos.